Oi pessoal, sabe quando dá aquela vontade de comer uma lasanha deliciosa, mas aí você lembra que tá na dieta e aí não quer comer massa. Tem solução sim, viu? Lasanha de berinjela é o nosso prato feito de hoje e a Soninha que cozinha para o próprio restaurante, para a família inteira, tem essa receita aqui, já não sabe mais nem há quanto tempo vai ensinar para a gente, porque é uma receita saudável, né Soninha? Isso, é uma receita super saudável que você pode fazer com variações também, né Lorena? Você pode fazer ela com abobrinha, com chuchu, com banana, então a lasanha de berinjela é uma... Olho de tomate, 500 gramas de queijo mussarela ralado ou em fatias, 3 berinjelas médias cortadas e assadas, sal e orégano a gosto. Ingredientes anotados, Soninha, por onde a gente começa? Bom, primeira coisa é a berinjela. Nós vamos cortar a berinjela assim e vai colocar numa água assim, ó, com sal, para ela não ficar preta, só isso. Aí você cortou, acabou de cortar toda a sua berinjela, aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar um pano de prato, vai colocar a sua berinjela aqui, vai enxugar ela. Aí você vai pegar o azeite, fica com dó do azeite não, tá? Ó, vou fazer assim, aí eu vou pegar a minha berinjela e vou colocar toda aqui, ó. Aí, Soninha, você vai colocar o azeite embaixo, em cima, como você calou com o sal? Embaixo, em cima. Agora eu vou jogar o sal, vou salpicar o orégano. Já coloco o orégano agora também, então? Isso, agora, para assar. Quanto tempo ela vai ficar no forno? Tem forno que é mais rápido, tem forno que é menos rápido. E outra coisa, uma dica para você, o seu forno não está legal, você pode fazer na frigideira. Ah, legal. Da mesma forma também com azeite? Esse mesmo processo, com azeite, sal e orégano. Vamos para o forno. E agora, a mágica da TV. Ó, prontinho. A Soninha já tem tudo preparado, essa aqui foi para o forno, passou 15 minutos. Justamente. E aí, na mágica da TV, como ela falou, ela já deixou aí pronta, 15 minutos depois, é com essa consistência que ela fica. Vamos montar? Vamos montar a lasanha. Vamos montar. A carne aqui já está pronta. A Soninha falou que você pode fazer como você faz normal na sua casa. Mas pode ser substituída também, se você não come carne, né, Soninha? É verdade. Se você não come carne, você pode substituir por proteína de soja, sabe? Que fica excelente. Faz a proteína igual carne moída. Hidrata ela, tempera direitinho e faz igual carne moída. Pode ser frango também? Pode ser frango, pode ser peito de peru, pode ser presunto. Aí é a seu gosto. Pode ser até só queijo, se você quiser. Justamente. Então, dicas aí anotadas. Agora vamos à montagem, então. Vamos à montagem. Vamos lá. Primeiro molho. Não precisa de economizar no molho, viu, gente? Berinjela. A berinjela é o que seria a massa. É, o que seria a massa da nossa lasanha. Agora eu venho com a carne moída. Tô sentindo o cheiro do orégano, do molho de tomate. Então, ansiosa pra experimentar. Aí agora o queijo. E vamos repetir o mesmo processo. Quantas camadas você faz? Duas. Sempre duas. Agora, é o seguinte. Eu não termino com o queijo. Porque o queijo, quando você assa, ele cria uma camada grossa. Sim, uma crosta, né? Então eu ponho o queijo. E depois eu ponho mais molho, sabe? Termino com o molho. Então é isso aí. E aí vai pro forno mais quanto tempo agora? Vai pro forno por uns 20 minutos. A gente que mexe com cozinha, a gente sabe. Cada forno, né? Verdade. Então se o seu forno... Uma potência diferente, né? É, se o seu forno é mais potente, você vai assar mais rápido. Se não, mas não vai fazer. Coisa que ela ensinou pra vocês hoje. A mesma coisa. A outra tá ali preparada pra família dela, que merece comer também mais tarde. Não. Porque o avô começa toda. Tá bom. Hora de degustar, gente. Bom seria se vocês que estão em casa aí pudessem sentir o cheiro dessa lasanha. Porque até com máscara a gente consegue sentir. Soninha, vamos tirar a máscara pra degustar, né? Enfim. Pra poder sentir melhor o cheiro dessa comida maravilhosa. Deixar aqui no cantinho. Fica à vontade aí, viu? Pra mim servir. Vamos comer juntas também. Essa receita, quem não gosta de berinjela, vai gostar mesmo assim. Vai gostar mesmo assim. Um desafio que a Soninha faz pra você que tá em casa, viu gente? Eu vou comer porque o cheiro é bom. Eu gosto, é um prato que eu já experimentei. A lasanha de berinjela não é da Soninha, mas eu aprovo. Mas a da Soninha vai ser melhor. Então vamos lá. Soninha, enquanto você serve, eu já vou comendo, tá? Com certeza. Muito obrigada. Gente, ela tá bem quentinha, saiu do forno agora. Deliciosa, Soninha. A sua é maravilhosa. Muito boa, muito obrigada pela sua simpatia e por ajudar a gente com a receita maravilhosa. Gente, façam em casa. É uma receita leve, saudável e muito boa. Muito boa. Mesmo quem não gosta de berinjela, experimenta em casa. Depois você comenta aí pra gente e fala que vai gostar, né Soninha? Vai gostar. Então vamos lá, vamos comer. Tchau, tchau pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto